E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um unboxing do Blu-ray exclusivo fã DVD do filme Gatinhas e Gatões. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, tá pessoal? E também se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Então, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como eu já falei então no vídeo de hoje, eu vim trazer esse unboxing especial de um exclusivo fã DVD, que é do Blu-ray do filme Gatinhas e Gatões. Que eu confesso que eu ainda não assisti esse filme, tá gente? Mas eu vi esse Blu-ray maravilhoso lá e eu tive que pegar ele, até porque ele tava com um preço super bom. Os preços da fã DVD são ótimos, né? E vem nessa caixinha icônica aqui, que é a caixa branca, né? Então, vamos pegar minha tesoura aqui e vamos abrir essa caixa. Vamos tirar aqui do plástico. Bom, gente, como vocês podem ver, vem dois Blu-rays aqui, tá? Mas o de hoje eu só vou mostrar esse aqui, que é o do Gatinhas e Gatões, tá? Vou deixar aqui minha caixa aqui pra fazer o unboxing em outro dia, tá? E eu já amei demais essa luva aqui, porque, gente, olha essas cores, assim, é muito vibrante e eu achei muito bonita. Eu gosto quando vem cores, assim, muito chamativas, acho muito bonita. Então, vamos tirar do plástico pra ver como é que é. Foi difícil aí, mas consegui abrir o plástico aqui, então agora vamos tirar. Com a minha tesoura aqui do lado. E aqui temos, então, essa luva, que eu já falei que eu gostei bastante, que ela é bem chamativa, né? Aqui temos a atriz principal, a Molly Ringwald, não sei falar o nome dela, tá? Aqui o logo, a Gatinhas e Gatões. Eu sei que muita gente é muito fã desse filme, então eu resolvi dar uma chance pra ele, e agora que eu tenho o Blu-ray, eu vou poder assistir esse filme. É aquele momento da sua vida que pode durar pra sempre. Desde 1984. Esse filme aqui é de 1984, gente, é tão antigo assim, né? Eu não sabia. Aqui, e aqui o outro ator também, tá? Gostei demais desses detalhes, assim, em amarelo e em rosa. Aqui, então, temos a lombada também, em amarelo e rosa, Gatinhas e Gatões. O símbolo aqui da Universal. E aqui do Blu-ray. Aqui atrás, também, é bem igual a capa, né? Essa luva aqui maravilhosa. Então, aqui nós temos algumas fotinhos do filme. Aqui da atriz principal, e aqui uma breve resumida do filme. Aqui embaixo, então, nós temos algumas especificações técnicas do filme, como o vídeo em widescreen, a áudio em português, francês, italiano e alemão. E as legendas em inglês e português aí, que é o mais principal, né? Duração do filme tem 93 minutos, que é um filme, basicamente, bom, né? De duração, quase uma hora e meia. E eu gostei bastante dessa contra capa. Aqui, então, nós temos já a lombada do Blu-ray. Vamos tirar aqui da luva. Ó, a luva por dentro, ela não é rosa, tá, gente? Mas tá bem bonitinha também. E temos aqui, ó, um plus a mais, né, gente? Que eu adorei quando eu vi isso aqui. Que é essa foto aqui, muito bonita, olha, gente. Como se fosse uma foto, assim, revelada mesmo. Eu gostei bastante. Achei bem bonita ter essa foto. E aqui também nós temos outra fotinho. Gatinhas e gatões. Nossa, gente, eu adorei demais isso. Acho que todas as edições de Blu-ray deveriam vir com umas fotinhos assim, né, gente? Pra gente colecionar. Olha só que bonita. Assim, gente, como eu já falei, eu nunca assisti esse filme, então eu não sei nem do que se trata, tá? Mas essas fotinhos aqui eu gostei bastante. E aqui atrás a gente tem o logo da FanDVD maravilhosa, né? Sempre fazendo esses exclusivos assim, perfeitos. Então aqui nós temos o Blu-ray, com essa capa aqui é diferente da luva, que eu gosto bastante, né? Que eles não repetem assim a arte. Vamos abrir aqui e tirar do plástico. Eu vou ser sincero que eu prefiro a capa da luva, mas essa aqui também tá bem bonita, tá? Essa capa em branco. Aqui gatinhos e gatões. E aqui os três, né, que devem ser os principais do filme. Aqui então nós temos a lombada, como eu já tinha mostrado. E aqui atrás a gente tem algumas informações do filme, ó. Aqui um breve resumo. Imagens e som perfeitos em alta definição. Isso que a gente gosta, né? Aqui umas fotinhos do filme. E aqui não tem nada demais, tá, gente? Eu acho que não deve vir com nenhum bônus, pelo menos. Não diz nada aqui, né? Então agora vamos dar uma olhada pra ver como é por dentro. Bom, gente. Então aqui, infelizmente, a gente não tem nenhuma arte interna. Só temos a arte do disco mesmo, né? Do Blu-ray aqui, então, ó. Gatinhas e gatões. Que é basicamente a mesma arte aí da capa, tá? Uma pena que não vem com uma arte interna, mas pelo menos, né, a gente ganhou as fotinhos. Então agora vamos dar uma conferida no menu do Blu-ray de gatinhas e gatões. Já coloquei o disco aqui pra rodar, tá, gente? Primeiro que ele pergunta qual é o idioma que a gente quer. Eu vou botar aqui em português. Bom, gente. Então o menu já começou. Ele é bem normal assim. Ele não tem nada escrito na tela. Ele só tem esses... Essas figurinhas aqui pra gente escolher, tá? E ele passa a imagem do filme, que aqui... Só por aqui já dá pra ver que a imagem é super boa. A única coisa ruim é que não vem nada escrito, né, gente? Eu não gosto quando vem só essas figurinhas aqui, mas tudo bem. Porque eu mal consigo me achar por elas. Vamos dar uma olhada aqui nos áudios, né, que a gente tem português, inglês, italiano e espanhol. Então aqui nós temos as cenas. Ao total o filme tem 18 cenas. Eu vou escolher uma aqui pra gente ver como é que tá a qualidade aí da imagem. Bom, gente. Só por aqui a gente pode ver que a imagem assim tá perfeita. Tá muito melhor do que vários filmes hoje em dia. E é isso que eu gosto, que nesses filmes antigos a imagem de dia fica perfeita. E a dublagem eu acho que é a clássica mesmo. Bom, nota 10 aí, então, pra qualidade do filme. Bom, gente. Então esse aí foi o menu do Blu-ray de gatinhas e gatões. Então agora vamos voltar pro vídeo do unboxing. Bom, gente, então o menu conferido aí, tá? O vídeo vai chegando ao fim. Eu amei essa edição, principalmente porque veio com essas fotinhos, tá? Eu acho que eu vou guardar elas aqui dentro. Não sei se cabe. É, gente, não cabe aqui mesmo, tá? Então agora eu tenho que ficar ali mesmo junto com o Blu-ray dentro da luva. Mas a fã DVD tá aí de parabéns, né? Porque eles estão trazendo de volta essas modas de ter coisas dentro dos DVDs, dos Blu-rays, né? Que antigamente tinha. E eu tô gostando demais, tá? Eu fiquei apaixonado por esse Blu-ray. Espero que o filme seja bom também. E também espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês quiserem essa edição, ela ainda tá disponível lá na fã DVD. Então corre pra garantir o seu. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Então se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, tá, pessoal? E também se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.